Eu não queria ser desenhista mecânico, eu não queria ser artista clássico, eu não queria ser publicitário. Eu queria ser desenhista de histórias em padrinhos. Quase duas décadas que eu tô trampando com isso e eu tenho certeza que daqui a duas eu vou estar no mesmo nível de empolgação. A maioria das pessoas que escutam que você é desenhista sorriem pra você, olham pra você e dizem Nossa, que legal, meu sobrinho também desenha e ele tem oito anos. Nós somos umas crianças de quarenta e poucos anos, é bem por aí. Desenhando o tempo todo quando criança e a diferença do desenhista para quem não é desenhista é que o desenhista nunca parou. Minha avó, ela costumava comprar pão e o pão vinha naqueles papéis enrolados antigamente e ela guardava esses papéis e fazia cadernos de desenhos pra mim porque eu desenhava muito e ela ficava me incentivando. Só que ela não imaginava que eu ia pros padrinhos, né? Ela imaginava que eu fosse virar um pintor ou um artista plástico. Eu já na adolescência, 16 anos, na escola, recebi um trabalho de artes em que eu teria que copiar uma página inteira de quadrinhos e eu tive que ir à banca comprar a minha primeira revista. Que foi a época morte de Superman. A cabeça fez... Falei, cara, eu posso fazer isso daqui? Primeiro, estudar muito, muito. Usar a ferramenta da internet para ir atrás de tutorial, portfólio de outros artistas. E não se desanimar com o primeiro não. Acordar todo dia e saber que você tem que ter horário, você faz o seu horário. Porém, pra muita gente isso é um problema. Você tá em casa, você pode ir na sala, tá encostado no sofá, ir no seu quarto, ler. Então, você tem que ter método e ter disciplina. Se dá pra ficar rico? Tô tentando. Se dá pra ficar rico fazendo quadrinhos? Não, não dá. Acabei com os sonhos de vocês. Entendeu? Mas dá pra você viver legal, entendeu? Pagar suas contas, sabe, uma pessoa digna e tal e coisa e fazer seu trabalho que você curte. É uma maneira de expressão, na verdade. Eu amo viajar, eu amo fantasiar, eu amo sonhar. Transformar esse mundo em realidade pra alguém.